Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela defesa da liberdade. Hoje eu vou falar um pouco mais baixo, vou tentar não forçar tanto a minha voz porque eu tô saindo de um resfriado. A minha garganta está horrível. Uma amiga minha falou que eu tô com voz de homem agora. Não é Matias, sua voz tá mais de homem. Obrigado. Eu já ouvi algumas pessoas falando que quando uma pessoa fica rouca, a voz às vezes melhora. Eu lembro do Ricardo Boechat falando isso uma vez na rádio, que ele tava gripado e ele falou que o... Eu não sei se chama editor, o cara lá que fica cuidando, o chefe dele falando... Não, olha, realmente... Quer saber? Ficou bom. Ficou bom ser com a voz assim. Você podia ficar gripado, resfriado mais vezes, né? Enfim, eu espero que pelo menos, se não tiver pior pra vocês, que esteja melhor, né? Quem sabe? Então, hoje eu vou fazer uma leitura sobre a hiperinflação alemã que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Inflação de 1923, da República de Weimar. O autor desse texto é um autor que, na verdade, eu nunca tinha visto. O nome dele é Thorsten Polite. O texto dele foi publicado no Instituto Mises Brasil no dia 8 de junho de 2018. Eu vou fazer a leitura e, no final, eu faço alguns comentários como o de costume. Então, o título do texto é um pouco longo, tá? É uma frase... é uma baita de uma frase. Há 95 anos, a moeda morreu na Alemanha. E, junto com ela, toda a moralidade. Esse foi o título. Agora começa a leitura. A história da destruição do marco alemão durante a hiperinflação da República de Weimar, de 1919 até o seu auge, em novembro de 1923, é normalmente descartada como sendo apenas uma bizarra anomalia ocorrida em toda a história econômica do século XX. Mas nenhum episódio ilustra de maneira mais completa as sinistras consequências do que pode ocorrer quando o dinheiro se torna um mero papel sem nenhum lastro e passa a ser utilizado livremente pelo governo. Mais ainda, nenhum episódio apresenta um argumento mais devastador e real contra o papel moeda-fiduciário. Quando não há restrição à maneira como o governo gerencia a moeda, ela morrerá. O fato de que as causas da inflação ocorrida na República de Weimar, bem como toda a conjuntura da época, dificilmente irão se repetir, é o de menos. Escreveu o historiador britânico Adam Ferguson, em seu clássico de 1975, Quando o Dinheiro Morre. A pergunta a ser feita, ou perigo a ser reconhecido, é como a inflação, qualquer que seja a sua causa, afeta uma nação. Antes da Primeira Guerra Mundial, o marco alemão, o chelim britânico, o franco francês e a lira italiana tinham aproximadamente os mesmos valores, 4 para 1 dólar. Ao fim de 1923, a taxa de câmbio do marco já era de 1 trilhão de marcos para 1 dólar. O que significa que a moeda havia perdido 99,999999996%. Eu tive que contar aqui, eu tive que tomar cuidado para não perder alguns noves. Há perdido tudo isso, por cento do seu poder de compra, nesse período. Ou, em outras palavras, ela valia um milionésimo de milhão do que valia há apenas 10 anos. Em meados de 1922, uma fatia de pão custava 428 milhões de marcos. E todas as ações da Daimler Corporation compravam o equivalente a 327 de seus carros. Já em novembro de 1923, uma quantidade de marcos que, 10 anos atrás, compraria 500 bilhões de ovos, agora mal conseguia comprar um ovo. O ex-primeiro ministro britânico, David Lloyd George, escrevendo em 1932, comentou que palavras como catástrofe, ruína e devastação não eram suficientes para descrever a situação alemã, dado que seus significados já haviam se tornado banais. Saques, vandalismo, roubos, ascensão da prostituição, inanição, doenças e até mesmo consumo de cães se tornaram banais. Pessoas tinham suas roupas roubadas nas ruas. Tudo isso eram eventos do cotidiano de uma sociedade burguesa da época. A constante iminência de uma guerra civil pairava sobre a Alemanha, como já estava acontecendo com o bolchevismo na Rústia. A Baviera teve de declarar lei marcial. A ascensão da moeda de papel após 1910. A inflação na Alemanha começou lentamente. Em 1871, o marco se tornou a moeda oficial do Império Alemão, Deutsche Reich. Porém, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a conversibilidade do agora chamado Reichsmark, em ouro, foi suspensa no dia 4 de agosto de 1914, sendo assim, o Reichsmark, que até então era lastreado em ouro e que, por isso, também era chamado de Goldmark, se transformou no Papiermark, uma moeda de papel puramente fiduciária, sem nenhum lastro. Em 1914, a quantidade de Papiermark em circulação era de 5,9 bilhões. Já em 1918, era de 32,9 bilhões. De agosto de 1914 a novembro de 1918, os preços no atacado subiram 115%, o que significa que o poder de compra do Papiermark caiu mais de 50%. Nesse mesmo período, a taxa de câmbio do Papiermark se depreciou 84% em relação ao dólar americano. Inicialmente, o Reich financiou suas despesas de guerra majoritariamente por meio do endividamento. A dívida pública total subiu de 5,2 bilhões de Papiermark em 1914 para 105,3 bilhões em 1918. E aí o governo recorreu cada vez mais à inflação monetária, em pressão de dinheiro. Começando em 1919, a velocidade da inflação aumentou e o índice pulou para 12,6 em janeiro de 1920, em 14,4 em janeiro de 1921 e 36,7 em janeiro de 1922. Na segunda metade de 1922, o índice já estava em 101, em julho e foi para 74.700 em julho e 750 bilhões em 15 de novembro de 1923. A nota de 100 trilhões de marcos foi então emitida e as impressoras do Reichsbank estavam imprimindo dinheiro ao ritmo recorde de 74 trilhões de cédulas de marcos por semana. Em vez de parar com essa loucura, o Reichsbank continuou a imprimir cada vez mais dinheiro, com justificativa de que, agindo assim, estava mantendo o emprego estável e que o momento de voltar à normalidade estava próximo. Enquanto isso, uma atmosfera de caos civil reinava. A Primeira Guerra Antes de 1914, a política do Reichsbank impunha que pelo menos um terço do papel moeda emitido tinha de estar lastreado em ouro. Porém, tão logo o dinheiro de papel sem lastro passou a ser de curso forçado na Alemanha, em 1910, tudo se tornou um experimento imprudente. Ao explodir a guerra, a maioria do mundo já havia desistido do padrão ouro e abraçado com entusiasmo o dinheiro de papel sem lastro e de curso forçado. O ouro foi retirado de circulação e majoritariamente estocado nos cofres de alguns poucos bancos centrais, principalmente os dos Estados Unidos. De agosto de 1913 a agosto de 1919, o estoque de ouro monetário em posse do Banco Central americano, o Federal Reserve, aumentou 65%. Enquanto isso, na Alemanha, o governo vendia maciçamente títulos do Tesouro, apelando ao patriotismo de massa para pagar pela guerra. Fortunas privadas foram transferidas para meros títulos de papel emitidos pelo Estado, enquanto o Reichsbank suspendia a restituição de cédulas de dinheiro em ouro. Foram criados vários bancos com o objetivo único de imprimir dinheiro para emprestar, de modo que o crédito se tornou irrestrito para estimular as compras dos títulos emitidos pelo Tesouro Alemão para financiar a guerra. Em contraste, a Grã-Bretanha financiou a guerra com uma medida bem mais prudente do ponto de vista inflacionário. Londres aumentou os impostos sobre os grupos e indústrias que lucrariam com a guerra. Após a guerra, o ouro da Alemanha foi exaurido com o pagamento das reparações de guerra e também como resultado da invasão francesa do Rour. Ainda assim, o pouco que restou do ouro era o que fornecia algum alívio ocasional aos cidadãos alemães, quando algumas indústrias conseguiam pagar seus funcionários com pequenas quantias do metal dourado. A Roques de Vorks, por exemplo, pagava seus funcionários com os 400 mil francos suíços que ela havia armazenado em bancos suíços. O Tratado de Versalhes e a República de Weimar O Tratado de Versalhes não foi o culpado principal. Ele apenas piorou a política monetária que já estava em curso antes da guerra. A nova República de Weimar enfrentou desafios econômicos e políticos magnâmicos. Em 1920, a produção industrial havia despencado para apenas 61% do nível alcançado em 1930 e em 1923 caiu ainda mais para 54%. Os terrenos perdidos após a promulgação do Tratado de Versalhes haviam enfraquecido consideravelmente a capacidade produtiva do Reich. O Império perderá aproximadamente 13% de suas terras e, em decorrência disso, aproximadamente 10% da população alemã vivia agora fora das fronteiras. Adicionalmente, a Alemanha tinha de fazer vários pagamentos indenizatórios para os países vencedores da Primeira Guerra. Ainda mais importante, no entanto, foi o fato de que os novos e inexperientes governos democráticos da Alemanha queriam atender ao máximo possível os desejos de seus eleitores. Dado que as receitas tributárias eram insuficientes para financiar estas despesas, o Reichsbank teve de recorrer à impressora de dinheiro. De abril de 1920 a março de 1921, a proporção de receitas tributárias em relação aos gastos totais do governo era de apenas 37%. Após isso, a situação melhorou um pouco, de modo que em junho de 1922, os impostos chegaram a cobrir 75% dos gastos totais. Mas então, a situação voltou a deteriorar e de maneira pavorosa. Já no final de 1922, a Alemanha foi acusada de atrasar seus pagamentos indenizatórios. Para reforçar suas reivindicações, tropas belgas e francesas invadiram e ocuparam o Vale do Ruhr, o coração industrial do Reich, em janeiro de 1923. O governo alemão, então, sob comando do chanceler Wilhelm Kuhn, conclamou os trabalhadores do Vale do Ruhr a resistir a toda e qualquer ordem dos invasores, prometendo que o Reich continuaria pagando seus salários. Para manter todo esse arranjo, o Reichsbank começou a imprimir ainda mais dinheiro para financiar os gastos do governo. Em termos técnicos, o Reichsbank estava monetizando as dívidas do governo. O intuito era utilizar o dinheiro recém-criado para compensar a queda da arrecadação tributária e pagar os salários, as transferências sociais e os subsídios. De maio de 1923, em diante, a quantidade de Papiermark começou a ficar fora de controle. Subiu de 8 bilhões em maio para 17 bilhões em abril para 669 bilhões em agosto até alcançar 450 bilhões. ou seja, 400 seguidos de 18 zeros em novembro de 1923. Os preços no atacado dispararam para níveis astronômicos, aumentando, eu vou ter que contar zeros aqui, 18, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros por cento, 18 trilhões por cento, desde o final de 1919 até novembro de 1923. Apenas naquele mês, o preço do dólar em termos de Papiermark subiu 8,9 trilhão por cento. Em soma, o Papiermark havia afundado e não comprava nem poeira. Espero que não esteja muito baixo para vocês. A minha voz está ficando um pouco mais falha. Mas eu vou terminar a leitura aqui para vocês. Já comecei, né? o colapso da moeda e da economia. Em seu livro The Downfall of Money, Germany's Hyperinflation and Destruction of the Middle Class, Frederick Taylor escreve que pessoas com renda média e sem nenhum acesso a produtos agrícolas ou a moeda estrangeira foram forçadas a aprender a caçar e a ficar em filas por comida. Tanto porque sua renda frequentemente não era o suficiente para comprar o que queriam em um determinado dia, como também porque havia à medida que a hiperinflação se intensificava uma genuína escassez de comida. Já os agricultores simplesmente não queriam trocar seus alimentos por inúteis pedaços de papel que não tinham nenhum valor. Naquilo que rapidamente estava regredindo para voltar a ser uma economia baseada no escambo, os mais espertos, para não dizer desonestos, chegavam rapidamente ao topo da cadeia darwiniana escreveu Taylor. Nas áreas rurais, os médicos exigiam pagamento em comida dos fazendeiros que os procuravam. Os trabalhadores começaram a ser pagos diariamente e os homens tão logo recebessem seus salários iam correndo com suas mulheres comprar qualquer coisa que conseguissem. O objetivo era tentar trocar o dinheiro por qualquer quantidade de bens possível. Caso não fizessem, o dinheiro que em suas mãos iria simplesmente perder todo seu poder de compra ao longo do dia e não lhes permitiria adquirir nada no dia seguinte. Após comprar os itens essenciais, eles corriam até um banco para comprar qualquer moeda forte que ainda restasse. O número de bancos aumentou substantivamente para lidar com esse novo negócio. Em 1921, 67 novos bancos foram abertos. Em 1922, mais 92. e mais 401 surgiram em 1923 e 1924. O número de funcionários de banco quadruplicou nesse período. O Deutsche Bank tinha 15 filiais em 1923. De anos depois, já eram 242. Não foi a pujança da atividade econômica que criou a necessidade desses novos bancos. os bancos estavam sobrecarregados de ordens para comprar e vender ações e moedas estrangeiras. E os cidadãos comuns, em número cada vez maior, se tornavam especuladores de bolsa. Com o colapso da moeda, o desemprego disparou. Desde o final da Primeira Guerra, o desemprego havia se mantido em níveis consideravelmente baixos, uma vez que os governos de Weimar mantiveram a economia. em 1920, em 4,1%. Em 1921, em 1,6%. Em 1922, 2,8%. Após o colapso, a taxa de desemprego chegou a 19,1% em outubro, a 23,4% em novembro e a 28,2% em dezembro de 1923. A hiperinflação empobreceu a esmagadora maioria da população alemã, especialmente a classe média. As pessoas passaram a sofrer com a escassez de alimentos e com a falta de proteção contra o frio. Elas estavam também literalmente morrendo de fome, pois nenhum agricultor queria abrir mão de seus produtos em troca de uma moeda que não valia nada. Toda a colheita de 1923 ficou estocada nos silos dos agricultores. Enquanto isso, as prateleiras dos supermercados estavam vazias. O extremismo político passou a ficar em evidência e se tornou plenamente aceitável. Pausa. Só lembrando que foi nessa época que o Hitler fez o put da cervejaria o primeiro golpe que ele tentou. Foi nessa época, um pouco depois talvez. Retomando. O colapso da moral. Tendo gerado escassez no mercado com suas políticas inflacionárias, as autoridades alemãs criaram novas regulações para tentar corrigir a irracionalidade que eles próprios haviam criado. O roteiro é sempre o mesmo. Em todos os países. O governo cria intervenções que geram consequências inesperadas e decide então recorrer a intervenções ainda mais violentas para sanar as consequências não previstas das intervenções anteriores. mas isso logrou apenas destruir também toda a moralidade. O colapso da moeda e o colapso da moralidade se tornaram idênticos escreveu Frederick Taylor. Não eram apenas as prostitutas que vendiam seus corpos as recém desprovidas filhas da classe média educada e em alguns casos filhos também que agora estavam no mercado do sexo pago estavam inteiramente disponíveis a qualquer preço preferivelmente em troca de cigarros metais preciosos ou moeda forte em vez de marcos de papel. Com a inflação tendo destruído toda a poupança da classe média as moças jovens simplesmente não tinham nenhum dote a ser oferecido a pretensos futuros maridos. Quando a moeda perde totalmente seu valor escreveu uma mulher ela destrói todo o sistema burguês baseado no matrimônio de modo que destrói também toda a ideia de se manter casta até o casamento. Taylor cita uma história relatada pelo escritor russo Ilia Irenburg sobre uma noite que ele passou com alguns amigos em Berlim. Segundo Ilia eles terminaram a noite visitando uma família alemã em um apartamento burguês perfeitamente respeitável. Foi-lhes oferecido limonada com um pouco de álcool e abre aspas então as duas filhas que estavam na casa entraram na sala totalmente nuas e começaram a dançar. A mãe olhava esperançosa para as visitas estrangeiras talvez suas filhas fossem do agrado das visitas e talvez as visitas pagassem bem em dólares obviamente. E é isso o que chamamos de vida suspirou a mãe na verdade é pura e simplesmente o fim do mundo fecha aspas nota do editor a hiperinflação vivenciada pelo Brasil no período de 1980 a 94 foi atenuado pelo fato de que além do mecanismo da correção monetária uma invenção brasileira a classe média e a classe alta tinham acesso ao sistema bancário e utilizavam suas aplicações como as aplicações de overnight para se proteger da hiperinflação essas duas coisas não existiam na Alemanha na década de 1920 houve muita escassez e racionamento no Brasil mas não houve uma completa chacina da classe média como houve na Alemanha é pesado né a Alemanha se vira para o Rendenmark no momento de maior crise a política monetária foi retirada das mãos do Reichsmann naquilo que foi efetivamente o Coupe d'État pelo chanceler Gustav Strassermann todos os empréstimos ao governo foram cancelados a política monetária foi descentralizada o Estado foi rigorosamente separado da economia uma estrutura bancária paralela foi organizada por um proeminente economista rebelde não ligado ao governo ele criou um novo esquema em que a moeda era lastreada por pão de centeio a commodity mais cobiçada da época e mais tarde por ouro quando a commodity passou a ser usada novamente as moedas lastreadas por ouro os Rendenmarks tinham como garantia financiamentos imobiliários em propriedades fundiárias e títulos de dívida da indústria alemana quantia de 3 bilhões de marcos de ouro mas eis o curioso praticamente não havia reservas de ouro não havia ouro nos cofres do Rendenbank ou então Banco Central Alemão nenhuma cédula de Rendenmark era conversível em ouro simplesmente o valor do Rendenmark era mantido constante em termos de ouro como isso era feito o Rendenbank simplesmente expandia e contraia a base monetária vendendo e comprando ativos de modo a manter o valor do Rendenmark o mais estável possível em termos de ouro o mecanismo era um simples ajuste da oferta de moeda mesmo não havendo ouro o incalculável efeito social e psicológico sobre a população gerado pelo simples anúncio de que a moeda havia retornado a uma paridade com o ouro na relação de um para um acalmou as tensões sociais e deu início à estabilização econômica os agricultores aceitavam o Rendenmark desovaram seus estoques e a população alemã repentinamente se viu repleta de opções alimentícias à sua volta bastou apenas devolver a estabilidade à moeda e toda a crise acabou e a economia voltou a crescer a genialidade do Rendenmark é que ele livrou o Reichsbank de ter de financiar o governo escreveu Adam Ferguson uma disciplina rigorosa sobre os gastos públicos foi imposta assim como a proibição de o Reichsbank emprestar para o governo por muitos anos após era comum que obrigações de longo prazo contivessem cláusulas de ouro para que os credores pudessem se garantir contra uma nova e repentina desvalorização da moeda conclusão não é difícil de entender porque os alemães de hoje são tão avessos a qualquer tipo de política monetária que tenha semelhanças com uma política hiperinflacionária a revista britânica The Economist disse jocosamente que os alemães sofrem de fobia em relação à hiperinflação é claro quando um alemão se lembra de como a taxa de câmbio do marco pulou de 4,2 marcos por dólar em 1914 para 4,2 trilhões de marcos por dólar em novembro de 1923 quando ele se lembra de que em meados de 1922 um pão custava 428 milhões de marcos e que em novembro de 1923 um ovo custava 500 bilhões de marcos as memórias obviamente não podem ser boas tendo conhecimento de algumas dessas histórias e olhando a corrupção moral a que foi submetida a Alemanha não é de todo incompreensível entender fenômenos como a ascensão de Hitler e também não é incompreensível porque os alemães de hoje não são muito tolerantes com seus vizinhos europeus que defendem políticas inflacionárias a Venezuela já passou do ponto mas há outros países como a Argentina que estão em caminhos perigosos no que tange as suas moedas eles deveriam ler um pouco da história da Alemanha e essa é a leitura aqui na descrição do vídeo desculpa de novo pela minha voz aqui na descrição do vídeo eu vou deixar dois links para vocês dois textos também do Instituto Mises uma leitura desculpa uma leitura é a hiperinflação alemã é um texto muito parecido com esse e o outro é a leitura de um outro artigo com um tema um pouco mais distinto que se chama como se deu o milagre econômico alemão do pós-guerra aqui é o pós-segunda guerra 1945 essas leituras são muito legais são muito boas muito instrutivas o que mais aqui que eu posso comentar eu vou falar uma coisa rapidamente até para não forçar muito a voz a minha garganta está arranhando muito eu queria fugir um pouco do tópico econômico e trazer um pouco o tópico social que é uma coisa que eu tenho ouvido um pouco recorrentemente que é não mas você não pode pensar só em economia você também tem que pensar no caráter social porque você tem um investimento você tem um retorno social você tem um investimento social você não pode pensar só em lucro e prejuízo você não pode pensar só em termos financeiros você tem que pensar também em termos sociais que é o mais importante então essa fala ela traz uma grande armadilha que é a seguinte as duas coisas são uma só o bem-estar social e o bem-estar econômico são a mesma coisa são duas faces diferentes de uma mesma sociedade de uma mesma economia se a sociedade economicamente não estiver funcionando bem socialmente ela também não vai funcionar bem você vai ter corrupção e isso daí é uma marca registrada de todos os países com um grau de intervenção política na economia um grau de intervenção política grande eles são extremamente corruptos extremamente Cuba Venezuela a União Soviética Coreia todos esses lugares você não tem a meritocracia e meritocracia eu estou falando não é o esforço meritocracia é o resultado a corrupção ela rola solta porque você precisa porque alguém não tem o controle da economia e esse alguém vai direcionar a economia se você for amigo dessa pessoa desse grupo desse conselho você está em boas mãos e você vai prosperar e você vai ser rico e você vai ser assim muito rico você vai estar numa uma classe social completamente diferente do resto do país a desigualdade vai ser gigante você vai ter uma população inteira na pobreza e umas poucas pessoas vivendo no bem bom então assim é uma grande bobagem falar que são coisas distintas elas são a mesma coisa se você tem uma economia saudável quer dizer que você está gastando menos horas de trabalho menos horas do seu dia para fazer as coisas que você necessita para conseguir comprar as coisas que você precisa para viver comida roupa alugar quarto então o que eu quero dizer com isso se você tem um certo padrão de vida e gasta oito horas por dia para trabalhar e numa outra economia muito mais saudável você vai ter o mesmo padrão de vida trabalhando seis quatro horas numa economia mais mais fraca numa economia em declínio primeiro empregos vão sumir você não você não vai precisar você não vai querer contratar um cara para fazer análise de viabilidade econômica porque você está passando fome você quer pegar o seu filho e levar ele para caçar e dependendo de como a situação estiver você vai levar suas filhas também e vai ter um momento que você vai falar meu não tem comida suficiente a gente vai ter que comprar a gente vai ter que procurar por fila e aí a gente chega no no ponto que teve aqui que esse relato eu não sabia de eu vou ler de novo inclusive para vocês se coloquem se coloquem no lugar dessa família se coloquem no lugar dessa mãe segundo ilha eles terminaram a noite visitando uma família alemã em um apartamento burguês perfeitamente respeitável foi lhes oferecido limonada com um pouco de álcool e então as duas filhas que estavam na casa entraram na sala totalmente nuas e começaram a dançar a mãe olhava esperançosa para as visitas estrangeiras talvez suas filhas fossem do agrado das visitas e talvez as visitas pagassem bem em dólares obviamente e é isso o que chamamos de vida suspirou a mãe na verdade é pura e simplesmente o fim do mundo imagina você é a mãe você é uma mãe tem duas filhas que você ama desculpa imagina que você é uma mãe você tem duas filhas que você ama muito tanto quanto qualquer mãe ama seus filhos e as três decidem que as filhas vão se prostituir dançar para os visitantes a mãe vai rezar torcer para os caras gostarem das filhas e para pagarem elas imagina a situação dessa família para chegar a esse ponto imagina a situação dessa família para as filhas fazerem isso na frente da mãe em casa então de novo se você não tem uma economia que está funcionando bem se você não tem principalmente liberdade tanto liberdade de pensamento quanto liberdade para fazer empreendimento para fazer o que você quer para você fazer o que você quiser com a sua propriedade vai sempre resultar nisso sempre não é à toa que isso acontece em tudo quanto é lugar imagina como é que não deve estar a Venezuela eu vou procurar inclusive eu vou ver se consigo encontrar algum texto algum artigo falando sobre prostituição na Venezuela com certeza deve ter alguma coisa muito ruim apesar de que na Venezuela a situação não está tão ruim quanto na Alemanha naquela época primeiro não existia correção monetária não existia uma oferta de produtos financeiros tão acessíveis para as pessoas o padrão de vida hoje é muito maior do que na década de 20 são 95 anos então teve toda uma evolução tecnológica nesse período do que fazer escambo fica mais fácil depois tem bitcoin é mais fácil de imigrar é mais fácil então acho que não vai ter histórias tão horríveis quanto essas acho que na Venezuela o pessoal ainda está melhor e tem outra coisa também que a inflação na Venezuela apesar de ser gigantesca não chegou aos pés dessa inflação trilhões 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 é gigante isso então eu espero que vocês tenham gostado da leitura aqui na descrição do vídeo tem muitas coisas divertidas se vocês gostaram por favor se inscrevam eu vou começar a adotar essa técnica por favor se inscrevam coloquem o sininho se vocês não gostaram não precisa realmente mas se vocês gostaram dá aí uma força eu fico inclusive muito contente quando vocês mandam elogios eu sempre respondo aliás então espero que vocês tenham se divertido se entretido e boa noite tchau